Luna vai fazer Helena chorar copiosamente ao revelar ser a filha que a empresária acreditava estar morta e salve-se quem puder. As duas terão uma conversa franca na igreja da Virgem de Guadalupe. Sou eu, mãe, entregará a mexicana, também aos prantos na novela da Sete e da Globo. Nas cenas que irão ao ar nesta segunda-feira, 5, no folhetim de Daniel Ortiz, a dona do Empório Delícia, vai confrontar a fisioterapeuta ao encontrá-la rezando na igreja. A madame acusará a jovem de ter se desfeito da imagem da Virgem de Guadalupe que ela lhe deu. A amiga de Alexia então, aproveitará a oportunidade para abrir o jogo com a loira, e afirmará que deixou a santa para proteger seu pai. Agradecimentos ao encontrá-la da Virgem de Guadalupe que ela lhe deu para abrir o jogo com a loira, e afirmará que este dia o santa para proteger seu pai. Obrigado.